inscreva-se no nosso canal, para não perder nossos vídeos, e ative as notificações clicando no sininho, e se possível clique em gostei. Obrigado. Durante o programa ao vivo deste sábado, 14, Tiago Leifert confirmou a alteração na grade do programa em sua reta final. Após uma prova de imunidade que durou mais de 43 horas e terminou empatada, o site oficial do reality já tinha anunciado alterações nos próximos dias a nova prova do líder será no domingo, 15, seguida por formação do 13º paredão. Na segunda-feira, 16, um dos participantes será eliminado, além de uma prova do líder que já garante um brother na final e a formação de um novo paredão. Inicialmente, Leifert havia anunciado outra dinâmica para o fim de semana, com prova do líder e formação do paredão neste sábado, 14, e eliminação, prova do líder e formação do paredão no domingo, 15.